Tivemos hoje a Microsoft mais Bethesda Showcase com muitos anúncios interessantes, começando, por exemplo, por Overwatch 2, que vai ser free-to-play. Eles anunciaram isso, que foi um grande anúncio para toda a comunidade. Vai fazer o jogo bombar de novo e tem uma personagem nova também incluída ali. Além disso, tivemos um novo anúncio para os fãs de Minecraft. Minecraft Legends, que é um RTS de ação. Então não é apenas um jogo de estratégia em tempo real, mas você comanda as suas tropas ali andando atrás de você, lança elas, resolve puzzles e joga com outras pessoas ao mesmo tempo. Vários Personas anunciados também para a Xbox. O mais importante deles é o Persona 5 Royal e todos eles vão estar inclusos dentro do Game Pass, o que vai ser uma excelente oportunidade para as pessoas poderem entrar no mundo de Persona sem ter que necessariamente comprar cada um dos jogos individualmente. Para fechar, claro, tivemos mais detalhes de Starfield, que está se demonstrando um dos maiores jogos de mundo aberto já feitos, com mecânicas de Mass Effect, mecânicas também de No Man's Sky. Foram dezenas de jogos anunciados e você confere mais sobre eles aqui no The Enemy.